Oi meus amores, como estão? Bem? Estou de volta, é, estou de volta. Só deu um tempinho pra vocês fazerem a tarefa de português. Fizeram? Tiver dúvidas? Tiver dúvidas? Pergunta que eu ajudo, tá bom? Não esqueçam, relembrando, não esqueça de colocar o seu nome pra eu ter certeza que vocês estão participando das aulas, tá? Porque eu vou fazer a chamadinha, vou anotar o seu nomezinho pra confirmar que você está assistindo a aula. Se não quiser colocar seu nome e presente, mas coloque só o seu nome, tá? Ah, eu sei que vocês conversam muito, avisa um ou outro, olha aqui a Mônica tá pedindo pra assistir a aula. Marca lá que você tá assistindo, tá? Lembra os outros colegas, faz esse favor pra gente. Vocês com... Gente, olha a aula lá, não pede não, a aula tá boa, vamos lá. Tá certo? Ajude também os outros, lembra os outros coleguinhas, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Nós hoje vamos trabalhar com medidas de tempo. O tempo vai ser medido, né? Quando não vejo, fecho os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de vocês. Muito tempo. Ou, o tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu pro tempo? Que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo, não é? Então, tempo e as unidades de medidas de tempo mais comuns e usuais são aquelas comuns que a gente tá do nosso dia a dia. E usuais que vem de usar, que nós usamos. São o ano, dia, meses, semanas, hora, minutos e segundos, certo? O ano de 2020, o dia 19 do mês de maio da semana, da terceira semana do mês de maio. Marquei os tempos que a gente tá aqui se vendo, né? Então, vamos começar. Um ano, um ano, ele tem 12 meses. Um ano, ele tem 12 meses. Quais são esses meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses. Só que tem um mês aí, que ele é o menor mês do ano, que é o mês de fevereiro mesmo. Isso mesmo. O mês de fevereiro, ele tem 28 dias, quando o ano tem 365 dias. Quando o ano tem 366 dias, que isso acontece de 4 em 4 anos, que a gente já chama de ano bissexto, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias. Os outros meses, só é fevereiro, que é o menor mês do ano. Ele tem 28 dias, quando o ano tem 365 dias. Se o ano for bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, fevereiro vai ter 29 dias. E o ano vai ter 366 dias. Uma curiosidade. Eu quero saber, tia, se fevereiro tem 28 ou 29, os outros vão ter 30, 31? Não. Alguns meses vão ter 30 e outros 31 dias. Eu quero saber, como é que eu vou... O mês de março, quantos dias ele tem? Você vai pegar sua mãozinha e vai fechar. Tá certo? Tá vendo a mãozinha de tia fechada? E aqui, ó. Tá vendo esses ossinhos? Esses ossinhos aqui. Ele vai ser, a gente vai fazer os meses. O ossinho e o meio. O ossinho e meio. Tá bom? Vamos dizer ponte e lago. Ponte e lago. No osso, no osso, vai ser os meses que tem 31 dias. No ossinho. Janeiro. Fevereiro, que é 28 ou 29. Março. Subi. Abril. Abril. Maio. Junho. Julho. Então, os meses que ficarem em cima dos ossinhos, eles são meses que terão 31 dias. Então, janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Aí, passa pro outro. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. Então, os meses que ficarem nos ossinhos, são os meses, vou botar bem pertinho pra vocês verem. Os meses que ficarem nos ossinhos, são os meses que tem 31 dias. Os meses que ficar entre os ossinhos, são 30 dias. Em exceção fevereiro, que só tem 28 ou 29 dias, certo? Vamos lá pro relógio. O relógio, eles marcam a hora, né? Então, no relógio, nós temos três ponteiros. Existe o relógio digital e o relógio analógico, que é esse do ponteiro e aquele que aparecem os números. Então, dentro desse relógio aqui, ele tem três ponteiros, que o ponteiro pequeno, marca as horas. O ponteiro grande, mais grossinho, ele marca os minutos. E o outro ponteiro, o terceiro ponteiro, que é o ponteiro grande, mais fininho, ele marca os c-pontos. Uma curiosidade, dentro do relógio, a gente também tem a tabuada de multiplicar por 5. É, a tabuada de multiplicar por 5. Por quê? Cada número desse, ele vai valer 5. 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, 7, 35, 8, 40, 9, 45, 10, 50, 11, 55 e os 12, 60. Tá vendo? Então, quando o ponteiro, ele aqui, o ponteiro pequeno, tá mostrando aonde? Pro 7. E o grandão, pro 2. Então, eu digo que eu tenho 7 e 10. Porque cada númerozinho desse vai valer 5. Porque 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. E 5 vezes 12, 60. Tá vendo? Então, quando eu quero saber, o ponteiro pequeno vai estar apontado por número. E o maior pra um desses. Então, eu só conto de 5 em 5 que eu tenho. Eu sei que é 5, 10, 15. Então, lembrando. O ponteiro pequeno marca as horas. O grande, mais grossinho, os minutos. E o grande fininho, os segundos. Aqui, ó. Um dia, um dia tem 24 horas. E o dia está dividido em dois períodos. O parede da manhã e o parede da tarde, que vai da noite. Certo? Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Alguma dúvida? Não, mas vamos revisar. As unidades de medida mais usadas são o ano. Vamos fazer uma agora. O ano de 2020. O dia 19. Que de que mês? De maio. Da fim de semana do mês de maio. Terceira semana do mês de maio. Que é se lembrando que a primeiro dia da semana é domingo. Então, tem um domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Uma semana ela tem sete dias. A hora, ela é marcada em minutos e segundos. E que num relógio, ponteiro pequeno, marca as horas. O grande, mais grossinho, os minutos. E o grande, bem fininho, os segundos. Cada número que equivale a cinco. Cinco, dez, quinze, vinte. Um ano tem doze meses. E tem 365 dias. Fevereiro é o menor mês do ano que ele tem. Vinte e oito ou vinte e nove dias. Vinte e oito dias quando o ano tiver 365 dias. E vinte e nove dias quando o ano tiver 366 dias. Quero saber os meses do ano. Que tem trinta e um ou trinta dias. Os meses que ficar em cima do ossinho. Trinta e um dias. O que ficar entre os ossinhos. Trinta dias com exceção de fevereiro. Um dia tem vinte e quatro horas. Uma hora tem sessenta minutos. Um minuto tem sessenta segundos. Tá, gente? Morrendo de saudade. Faça uma tarefa. Tiver dúvida. Me questiona. Me pergunta. Que eu estou lá pra dar dicas. Pra mostrar a vocês como já aconteceu. Que dois coleguinhas nossos pediram ajuda. E a tia deu. Liguem. Mandem um zap. Façam alguma coisa pros outros colegas. Pra assistirem às aulas. E confirmar que está assistindo às aulas. E dica importante. Estamos no lockdown. O uso obrigatório. Das máscaras, né? E o dos carros. Hoje é ímpar. Só os placos com finais ímpares. A placa for um, três, cinco, sete ou nove. Por que isso? Pra gente se preservar. Pra essa doença ir mais rápido. Embora a gente possa se ver também. Então, ó. Uso obrigatório de máscaras. Quando for sair. É sair de casa. Use a máscara. Tá? Não pegue na máscara. Se tiver que ajeitar. Ajeita de lado. Ou aqui em cima. Assim, ó. Nunca no meio da máscara. Use álcool em gel. Um pouquinho, ó. Deixa eu sair. Álcool em gel. Passando, ó. Entre os dedos. Tá? Na mão toda. E se cuidem. Porque quanto mais rápido a gente vai se ver. Se a gente tiver os cuidados necessários. Tá? Beijos. E até amanhã. Com o coração morrendo de saudade de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.